Alô Marquinhos Boiadeiro Eu bebo perturbado, eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia, festa, farra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez, fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Oh máquina, tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Meu parceiro e o baiano Minha galera de Camassari Chama na bota E nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu fico perturbado, eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia, festa, farra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Alô, Donato Dias Minha galera de Léus Chama na bota, menino É o rei da seresta, o pipoco dos paredões Em nome de MP Produções, AD Produções É o rei da seresta, jacobina Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira que me trai Então você quer dizer que era infeliz nosso relacionamento? Segunda de ser, você deixa e sai Então quer dizer que você administrava três, quatro ao mesmo tempo? E agora eu quero falar com você Eu gritava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade E agora eu quero falar com você Eu tava comigo Gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe a sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade É o rei da seresta, menino O rei da seresta Oh bem, saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi a Deus Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, bebe junto, bebe junto, bebe junto E eu sou feliz, beijo de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, bebe junto, bebe junto Tá feliz, beijo de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Tem cerveja aí? Tá gelada? Minha galera de feira de Santana Tocam o rei da seresta, menino Puxa, amiguinhão Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi adeus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Bebe junto E eu sou Tá feliz, beijo de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto E eu sou Tô com a sensação de que escolhi Tá feliz, beijo de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Tem cerveja aí? Alô, soneca, paredão Carreta é uma luxa Chama na bota E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Põe a ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Põe a ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Atire a covarde Chão na bota Sofre daí Que eu canto daqui, minha mãe Puxa, beijo Tem cerveja aí? Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu coração é meu Viajei no tempo só pra reencontrar você E eu não quero te perder O seu grande amor sou eu Tenho medo Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta Teu sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o seu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Tenho medo de não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o seu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Onde? Seu farre Varedão princesinha Carrete MF Chama da bota Atira covarde E eu não sei Deus Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que eu tô preso Deixa eu ser julgado por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer ao seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que eu tô preso Deixa eu ser julgado por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer ao seu lado Quero ser coordenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer ao seu lado Alô, Santeluzinha! Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Chão na volta! Alô, Marquinhos Boiadeiro! Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Caminhão do Gordinho! Alô, Juninho! Tó, Correio da Seresta, vai! Criança é Deus, moral de Jacobina! De nada de areia, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu bem Eu fico perturbado, eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia, festa, farra todo dia Minha felicidade é ela, ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Oh, máquina! Oh, máquina! Tem cerveja aí? Ih! Tá gelada? Meu parceiro e o baiano Minha galera de Camaçari Chama na bota! Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro e apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a diaturgia, festa, farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz com meu xodó Senta aqui Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz com meu xodó Eu falava te amo Falava de filho Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz com meu xodó O homem apaixonado não sente fome, só sente sede Puxa, biquilhão! Silvanei, o rei da celeste E agora eu quero falar com o seu eu Estava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho E amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe, a sua covarde Tô terminando com todas suas partes Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua dança existe, a sua covarde Tô terminando com todas suas partes A que me trai, a que é solteira Que cê não foi mulher Que verdade É o rei da celeste Tinha um casal Tinha um casal Tinha um casal Tinha um casal Felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto E eu sou feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto E eu sou feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto E eu sou feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto E assunto tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Tem cerveja aí? E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Vou eu ser de outra Parte de uma culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir A minha parte vai ser minha São meu no sexo Barredão giroso Portão da vaquejada Caminhão do gordinho Alô Juninho Tem cerveja aí? E o moral de o Jacobina E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que a cidade tem E melhor por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não Silvio Lê O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa Trabalha nesse relacionamento Põe o ser de outra Parte de uma culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha por não resistir Atira covarde Chão na bota Sofre daí que eu canto daqui, mãe Puxa, beijo Tem cerveja aí? Léo Bahia O bancadão swingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação aí Alô GECA CEDEUS Portal da divulgação oficial E espero que os caminhos de divulgação Simbora, simbora 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 sim São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Na areia, movedição, em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Na areia, movedição, em um vulcão Chegou o fim de semana, é dia de farriar Bebe, dança porra, acendei hora pra parar É dia de pincel, pois aqui é condição A mulher na pira, sou do meu paredão Chegou o fim de semana, é dia de farriar Bebe, dança porra, acendei hora pra parar É dia de pincel, pois aqui é condição A mulher na pira, sou do meu paredão O bebê fica bem, fica bem Fica bem, fica bem pra ver o mundo girar O bebê fica bem, fica bem Fica bem até o dia clarear O bebê fica bem, fica bem Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel, tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber, bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farrear, se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão E se ela é o maior mais apaixonado que o lugar, faz você ser sinal doutor Flavinho Dograve, divulgações Eu fiz essa canção pra falar de amor Pra você, senhorita, me escuta, por favor Sei que vais me ouvir, através dessa canção Me ouça, senhorita, abraça o coração Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sempre está comigo, tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor